Olá amigos, começando mais um Guru dos Casos Responde, lembrando sempre que se você quiser enviar sua dúvida para participar aqui do quadro, acessa lá o www.gurudoscarros.com.br, lá você encontra outras respostas, o nosso formulário aqui para você enviar a sua pergunta para a gente, todas chegam, ficam ali armazenadas no nosso sistema, na medida do possível o volume é bem grande, mas eu tento analisar a todas, agrupar alguns temas e na medida do possível respondendo aí todas as solicitações que chegam para a gente. Bom, no programa de hoje, em que eu trago aí um resumo de algumas perguntas aí das respostas também abordadas aí na última semana, lá na nossa sessão, eu mesclo aqui SUVs e sedãs, majoritariamente aí no vídeo de hoje, né, e eu queria começar aqui com a dúvida enviada pela Leila, uma questão bem interessante, que ela está em dúvida entre SUVs seminovos, ela colocou a seguinte questão, se ela deve comprar um Mitsubishi ASX, na sua versão aí topo de linha, compração integral 2016, ou partir para um Jeep Renegade Flex 2017. A Leila faz uma observação aí que ela já conta com um carro da Mitsubishi, ela já era proprietária aí de uma Pajero TR4, fica muito satisfeita com a marca, e ficou em dúvida aí se deve sair ou não da marca japonesa e partir para norte-americana. Bom, eu respondi para a Leila, que é o seguinte, na minha opinião, pelo perfil de uso dela, inclusive, ela viaja com uma certa frequência, né, eu recomendo a Leila continuar na Mitsubishi e aí, no caso, optar pelo ASX com tração integral. É um ponto muito importante, eu acho que é importante a gente colocar isso em primeiro plano aí na resposta, que é a presença da tração integral no Mitsubishi ASX. A tração integral é um recurso muito importante do ponto de vista de segurança ativa, por mais que você seja um bom motorista, muito cuidadoso, respeite todos os limites, seja uma pessoa experiente, aí o volante, a gente, enquanto está na rua, na estrada, pode estar sujeito a alguma coisa que surge na pista, algum pedestre desavisado, um animal na pista, então é sempre bom você contar com os controles de tração e estabilidade e, se possível, principalmente em uma estrada, com piso molhado ou de baixa aderência com a tração integral. É um recurso muito importante que, entre os dois carros aqui que a Leila está em dúvida, só está presente aí no ASX. Outro ponto interessante, que a Leila está pesquisando uma unidade do Renegade 2017, então ainda sem algumas evoluções que a Jeep lançou a partir da linha 2018 da SUV, então a gente está falando aí da adoção do start-stop, principalmente para o motor 1.8 flex. A propulsão é um grande problema aí, um calcanhar de Achilles aí para o Renegade na versão flex. Ele é um carro que tem um consumo elevado, também a gente não tem um desempenho aí muito bom para um carro dessa proposta aí, desse porte do Renegade. Ele é um carro que, nas acelerações e retomadas, ele não surpreende, o consumo também é elevado. Já nesse ponto, o ASX com motor 2.0 e principalmente pelo câmbio CVT, ele consegue um conjunto aí mais eficiente e mais interessante, seja do ponto de vista do desempenho, como também no consumo de combustível, principalmente aí no uso rodoviário, onde a transmissão continuamente variável faz diferença. Então vai proporcionar aí para a Leila, para você que tem uma dúvida semelhante, um consumo mais comedido, menos paradas aí no poço de combustível, o que é interessante, é o que todo mundo deseja, né? Bom, então em resumo, eu recomendei para a Leila optar pelo Mitsubishi SX 2016, que ela está de olho aí, em especial pelo conjunto mecânico, com a presença aí também da tração integral. Bom, na segunda dúvida que eu quero abordar aqui no vídeo de hoje, ela foi enviada pelo Maicon, que é bem interessante, porque ele aborda a questão da compra para pessoas jurídicas, né? Então geralmente algumas montadoras, aí o pessoal confere alguns incentivos para a compra PJ, como se diz aí na gíria, concedendo alguns descontos extras aí, né? Bom, o Maicon estava pesquisando e aí ele chegou no seguinte cenário aí, ele ficou em dúvida entre um Chevrolet Cruze LT, negociado já com desconto para a pessoa jurídica, ele conseguiu esse carro por R$ 84 mil, ou um Volkswagen Virtus, aí na versão Comfortline, equipada com o pacote PEC 1, opcional, esse carro saiu na negociação aí com desconto para a pessoa jurídica por R$ 74 mil. Aí ele me perguntou o que vale mais a pena, se ele deve ficar com o Cruze ou partir aí para o Virtus, a novidade da Volkswagen. Bom, eu respondi para o Maicon que é o seguinte, a diferença ficou bem gritante, vamos dizer assim, a gente está falando de R$ 10 mil em relação ao Virtus Comfortline, bem equipado já para o Chevrolet Cruze. Bom, é claro que o Cruze é um sedã médio aí por concepção, mas o Volkswagen Virtus, colocando na balança a diferença de R$ 10 mil, eu acho que o Volkswagen Virtus já entrega um pacote excelente, e foi a minha escolha, o que eu sugeri ao Maicon optar. Porque é o seguinte, apesar do Virtus ter um porte aí de compacto para médio, ele entrega uma cabine excelente, com muito espaço interno, não deve em nada para o interior do Cruze, mesmo o Cruze sendo aí um sedã médio efetivo, concorrendo aí, atuando nessa categoria. O porta-malas, por exemplo, o Virtus entrega uma capacidade bem melhor. A gente está falando aí de 521 litros no Volkswagen, encontra aí cerca de 440 litros, se eu não estiver enganado, senão o volume correto aparece na tela para vocês. Mas, então, o porta-malas também do Virtus é superior em relação ao Chevrolet. E, claro que a única diferença mais gritante que você teria entre um modelo e outro é de respeito ao motor, né? Seja no Virtus ou no Cruze, a gente está falando de motores bem eficientes. No caso do Cruze, ele tem aí o 1.4 Ecotec, com turbo, injeção direta. O mesmo ocorre no Virtus, só que a gente tem um deslocamento menor, né? A gente tem um deslocamento de 1 litro, mas o Virtus também tem um motor 1.0 sobrealimentado por turbo, também conta com injeção direta, e é um motor muito eficiente. É claro que, graças a esse deslocamento maior, o Cruze oferece um desempenho um pouco melhor aí do que a gente nota no Virtus, né? A gente, por exemplo, pode falar de uma diferença de 1 segundo em 0 a 100, por exemplo, o Virtus na casa de 10 segundos, o Cruze já aí mais próximo dos 9 segundos, girando aí nessa faixa, mas o Virtus não deve em nada, em termos de desempenho, um carro que nas acelerações retomadas vai atender muito bem, com a vantagem do baixo consumo, né? O Virtus é um carro aí que, em uso urbano, aproxima aí de médias, na casa, de 12 km por litro com gasolina, beira aí os 15 km por litro, na estrada, também com gasolina. Então, é um carro muito eficiente, um carro muito interessante. E a vantagem também, que o Mycon pode ter nessa negociação, é que o Virtus Comfortline com pacote Tec 1, você ainda tem alguns recursos bem interessantes. Aí você tem, por exemplo, sensor de estacionamento dianteiro, você tem acendimento automático dos faróis, sensor de chuva. Então, você tem um carro bem completo. É claro que o Cruze tem alguns recursos interessantes, como o All Star, né? Que não estão presentes aí no CD da Volkswagen. Mas, se você colocar na balança, por uma diferença de 10 mil reais, eu acho que o conjunto que o Cruze entrega não é tão superior assim, em relação ao do Virtus, para justificar essa diferença muito grande. Eu acho que, se você levar para casa um Virtus Comfortline, completo, você já está levando um excelente carro, estacionando aí na sua garagem, sem sombra de dúvidas. Bom, por fim, para finalizar o vídeo de hoje, a gente aborda aí uma questão destinada ao público PCD, que tem uma demanda altíssima aqui no Guru dos Carros também, né? No mercado, hoje, o segmento, o subsegmento de clientes PCD já representa 7% do mercado. Então, tem uma participação cada vez maior. É natural que a gente registre um número cada vez maior de perguntas envolvendo os modelos para quem vai realizar a compra com isenção. Bom, a questão seguinte aí foi enviada pelo Paulo, que é o seguinte, ele é um cliente que realiza a compra com isenção, ele estava de olho no Captur, mas, segundo ele, na concessionária, ele foi informado que a Renault meio que suspendeu a produção do carro e por conta da demanda. Foi informação que foi passada ao Paulo e ele retransmitiu para mim. E ele ficou, foi pesquisar, conheceu o Citroën C4 Lounge e ficou em dúvida se deve partir para o sedã. Perguntou aí a minha opinião. Bom, Paulo, eu acho que você deve sim partir para o C4 Lounge, aí na versão live, que é destinada à venda direta, ao público PCD. Esse carro, hoje, se você olhar no universo de carros PCD, todas as versões PCD, o C4 Lounge é o que oferece na sua respectiva configuração aí o melhor pacote, então nele você tem rodas de liga leve, já tem central multimídia e a grande vantagem é que a motorização 1.6 com turbo, injeção direta, esse propulsor que é bem interessante, também muito eficiente, o C4 Lounge tem um bom desempenho, não exagera muito aí no consumo, se a gente for levar em conta tudo que ele entrega aí ao volante. E o bom, interessante, no caso do C4 Lounge, é que a Citroën veio bem agressiva aí, veio mirando mesmo o público PCD, já que no C4 Lounge você não precisa abrir mão de nenhum dos equipamentos que são bem desejados aqui pelo público, né? Então, como eu já citei, as rodas de liga leve, central multimídia, o C4 Lounge, que agora tem até um painel digital ali, é um carro muito espaçoso, com um bom porta-malas, é um carro confortável de rodar, é um carro bem interessante, para mim, particularmente, me agrada o C4 Lounge, ainda mais nas condições aí para o público PCD. Então, a minha resposta para o Paulo, eu acho que vale a pena sim, Paulo, aliás, se você for um consumidor aí que realiza compra com isenção, eu acho que é um carro que vale a pena você colocar aí na sua lista de compras, eu sei que hoje a demanda por SUVs é muito grande, mas os sedãs são carros que costumam ter um famoso valor agregado aí, muito bom hoje em dia no mercado, o mesmo que ocorre com o Virtus, por exemplo, com o Fiat Cronos, né? Então, são carros que, se você não faz tanta questão assim de um SUV compacto, vale a pena ficar de olho neles também. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje que mais um Gurdus Caso responde. Espero que vocês tenham gostado, ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas e convido vocês também a conferir aqui os outros vídeos do canal. Agradeço muito a você pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.